Você viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo Que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era E pra passado não tem fila de espera E agora que você fez merda Agora que arrepiei seu corpo inteiro Você vai pro chuveiro pra tirar o meu cheiro E volta pro amor da sua vida Come a saliva no seu beijo Daqui uma semana já tá me ligando Pra buscar aqui o que lá tá faltando Eu dou o que te falta e ainda dou o sobrão Ou seja, você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme A metade que dorme de conchinho A que não deixa dormir Nenhum instante Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Daqui uma semana já tá me ligando Pra buscar aqui o que lá tá faltando Eu dou o que te falta e ainda dou o sobrão Ou seja, você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinho A que não deixa dormir Nenhum instante A lágrima não vai voltar pra dentro Do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desvirar as noites Que eu virei chorando se eu te aceitar Então pega seu pedido de discurso e som A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe E mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas a saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus olhos E depois só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus olhos E depois só rua, rua Vem com Juliana Marques A lágrima não vai voltar pra dentro Do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desvirar as noites Que eu virei chorando se eu te aceitar Então pega seu pedido de discurso e som A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe E mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas a saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus olhos E depois só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Você me enrola nos seus olhos E depois só rua, rua Seria mais fácil se você saísse Se você bebesse, beijasse e curtisse Se desse motivos pro povo falar Eu teria motivos pra te odiar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Vem com a Jubeia Marques Vem se apaixonar Mas quando você sai de casa Nunca tá acompanhada Não tá pegando nada Mas não quer voltar comigo Pra aceitar o fim Pra aceitar o fim Sabe o que eu preciso Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Faz eu tomar raiva de você Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Beija outro pra eu ver Você disse que era amor, tudo o que se sentia por mim E agora estou sozinho aqui, porque me abandonou Me deixou sofrendo, sem o teu amor E agora, ficar sem ti não consigo Então volta, vem ficar pra sempre comigo E agora, ficar sem ti não consigo Então volta, vem ficar pra sempre comigo Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Você disse que era amor, tudo o que se sentia por mim E agora estou sozinho aqui, porque me abandonou Me deixou sofrendo, sem o teu amor E agora, ficar sem ti não consigo Então volta, vem ficar pra sempre comigo E agora, ficar sem ti não consigo Então volta, vem ficar pra sempre comigo E agora, ficar sem ti não consigo Ele tocou e o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando E o meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela E faz tudo certo com o cara errar Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse e desce, seu amor te espera lá embaixo Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela E faz tudo certo com o cara errar Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho quase todo dia Ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me diz se desce Seu amor te espera lá embaixo Mãeixa 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 Se sua intenção era me ver sofrer Parabéns, cê tá vendo Se sua intenção era me machucar Parabéns, tá doendo Cê beijar gostoso, mas sem sentimento Cê me usa sem nenhum constrangimento Veste a roupa e sai quando tá saciada Eu fico com a cama e a mente bagunçada Eu só sou pra você Uma boca, uma trança Você aparece pra fazer amor Mas some na hora de falar que ama Eu só sou pra você Uma boca, uma trança Você aparece pra fazer amor Mas some na hora de falar que ama Vem com Gildéa Marques Vem se apaixonar Se sua intenção era me ver sofrer Parabéns, cê tá vendo Se sua intenção era me machucar Parabéns, cê tá vendo Cê beijar gostoso, mas sem sentimento Cê me usa sem nenhum constrangimento Veste a roupa e sai quando tá saciada Eu fico com a cama e a mente bagunçada Eu só sou pra você Uma boca, uma trança Você aparece pra fazer amor Mas some na hora de falar que ama Eu só sou pra você Uma boca, uma trança Você aparece pra fazer amor Mas some na hora de falar que ama Se sua intenção era me ver sofrer Parabéns, cê tá vendo Vem com Gildéa Marques Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todo sempre em vida Eu te amarei Você é meu cais Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua, eu fiz só pra você Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar e eu te esperarei Pra todo sempre em vida eu te amarei És tudo pra mim, consegui me ouvir Eu fiz essa versão só pra você Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a ser Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a ser Ou me leva a ser Ou vai embora E não volte mais Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Preciso dizer Que preciso Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz e faz De voz De voz E ritmo Seu sorriso é meu céu É o que faz eu te amar Eu só sou feliz se for com você Mas não posso te perder Fico a sofrer se não está aqui Seu amor, seu calor É tudo o que quero, nada sou É tão linda a sua voz Quero escutar Vem ficar de bestião E sempre vou te amar Tudo seu eu sou Você é tudo o que eu fiz Meu sonho é um dia Ter o seu amor pra sempre para mim Vem dizer que sim Que vai ficar aqui Meu pai Oh, saudade da roça Vamos de uma hora E eu sou vai pra todos os produtores de farinha da região Aqui na Bras Carinhoso, na Bahia Flavinho do Grave Divulgações Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro sem garra Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro sem garra Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro apaixonado Eu sou o caboclo nato Pois eu nasci lá no mato Fim criado na roça E bem ali no quintal Onde tinha um milharão A gente plantava mandioca Quando chegava no ponto Levantava bem cedinho Pra botar a mão na massa Papai fazia farinha Minha querida mãezinha Polvilho pra tapirar Léo Bahia O pancadão suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô, GECA, CD Portal da divulgação oficial E felix da mídia divulgação Se não é assim, vem Vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está 24 horas no meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não sacanão Às vezes Não há truque Nem há mágica São as batidas Do meu coração Que te acalma Te chamo de mansinho Tento te explicar Mas você não quer ouvir E nem conversa Tento entender você Mas você não me entende Não me ouve Seu egoísmo é tão grande Tento entender você Mas você não me entende Não me ouve Seu egoísmo é tão grande Venha no palácio da grandona Nath Rocha Pra vocês Vem Venha se apaixonar Nath Rocha A grandona Mais um ano que se passa E nada de você chegar E lá fora o barulho dos carros Me diz aonde te encontrar Já não suporto mais essa dor De viver sempre a chorar E esquecer que o mundo existe É só você que quer amar Agora não dá Mais não Você me usou Ainda quer meu perdão Desculpe, mas agora estou em outra Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebão Cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher Nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo whisky, cerveja, o que tiver pode trazer Sou bebo, sou cachaceiro, eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita, me chame que eu tô lá Em nome de Somix Studio, gravando a galera E o nome dele é R. Café, o cara dos pis Festa no interior, não tem hora pra parar Vou gastar meu dinheiro, beber e farrear Liga o paredão e avisa que ele tá chegando O vaqueiro tá na pista, tá todo mundo dançando Festa no interior, não tem hora pra parar Vou gastar meu dinheiro, beber e farrear Liga o paredão e avisa que ele tá chegando O vaqueiro tá na pista, tá todo mundo dançando O boiadeiro voltou, o boiadeiro voltou Vambora farrear na fazenda de vovô O boiadeiro voltou, o boiadeiro voltou Não quero saber de nada, eu quero é fazer amor O boiadeiro voltou, o boiadeiro voltou Vambora faria na fazenda de vovô O boiadeiro voltou, o boiadeiro voltou Não quero saber de nada, eu quero é fazer amor